E aí galera do Negri Club, beleza? Estamos aqui na casa do Sr. Stefan. Hoje a gente acabou de chegar da Mega Tabacaria e vamos fazer o review de um fumo da Star Wars Bold, Queen of Sex. Estamos aqui com a presença do André Caneiro, colaborador, Sr. Stefan, é dono da casa, importante. O Sr. Turc que sempre aparece aí nas seguintes, ele vai falar. Estamos aqui com o meu mini cabanjo, com o vaso que eu comprei na Gil Tabacaria, BR Made, 3 Coco King. 4 folhas de alumínio de cozinha, furação padrão até, uma Thunderclir, usando a EBA. Como você vai falar do corte? O corte é meio a merda do Star Wars. É um corte grande, com folhas grandes, com alguns galhos. Vocês conseguem ver aí. Zoom, câmera bem. É aquela merda, cara. Eu acho que eu picoto pra saldo, saldo. Melhor, hein? Picotar o fumo, agora fica de lei. Pena que minha editora quebrou. Qualquer fumo que se dá pra picotar, fica melhorzinho. Só o Tandiris não precisa, né? Tandiris, picotar mais, vira uma pasta. Vira patê. Vira por melaço o negócio, né? Dá pra sentir um cheiro de limão muito forte aqui, assim. Tipo, a predominância. Não é que o cheiro é forte. Sente mais limão e alguma outra berry. Ah, eu acho que tem um pouco de raspberry, na minha opinião. De cara eu falei que tinha, parecia que tava raspberry e limão, não é mesmo? Porque o limão termina muito. Parece... Eu acho que tem uma cranberry. Pode ser também, pode ser também. Acho que é cranberry e limão isso aqui. Ficou meio parecido com o cheiro. Quando eu misturava, sabe? Parece muito com o cosmopólio, tá com o limão. Realmente. Eu lembro bastante disso. Eu lembro que eu falei que parece com o cosmopólio. Depois eu reparei no limão mesmo. Porque limão tá mais forte, né? E aí você confundiu um pouco a cranberry com a franguesa. Isso. É, não, com certeza. Com certeza. Agora eu falei na mente mesmo, meu. Deixa eu ver, pra você ver. Pra você ver, pra você ver. Pra mim é cranberry com o limão. Pra você ver, dá a opinião 70% do limão. Tem um pouco do amargo do cranberry, não tem? É. Tem um cheiro, cara. Verdade. Reparei agora, não tinha reparado nisso. Não, piniar. Me parte pra uma passada. É um olfato, velho. E o senhor colaborador não sabe informizado aqui? Ah, foi imprevisto. Eu nem sabia que era de hoje, cara. Já se fala de todas as unergs e tudo. E camiseta e... Tem umas lançarinas, brincadeira. Brinde. Brinde. Aviãozinho, né? Jogar lá na câmera. Só se for um aviãozinho, vai do Silvio Santos. É, então. Bom, cara. E bom pra cara aí. Valeu, cara. Valeu, cara. Vai do cheiro, Stépho. Como que você sente o cheiro? Te lembro. É isso que a gente tá falando mesmo? O cheiro mesmo é do limão, né, cara? Não tem como. Mas você conseguiu sentir a berry do final? É o finalzinho, né? É, é que eu me senti mais o amarguinho da Comberto, sabe? Parece muito, cara. É, realmente. Porque se separa um pouco do cheiro do limão, é isso que você sente. Ou aquele arco... Primeiro vem o limão, aí no finalzinho vem um docinho, assim. Deve ser, provavelmente, deve ser Comberto mesmo. Comberto mesmo, é o sabor do que que é, né, na tia. É a Fantasia, não é? Não, ele não fala. Nem na Fantasia não tem mais. Qual a tia? Ah, a tia, né? Antigamente tinha na Fantasia, né? Não pode nem falar mais, é verdade. Ué, é bem legal você... Pô, que merda é essa? Sei lá. Firecracker, o que que é? Acho que o mundo ficava todo... Aí você lia, né? No cantinho, nem com as... É, tipo, a descrição, olha lá. A feriado. É, fome de fome de fome de fome de fome de fome. Pura pólvora. Enfim, voltamos ao fome. Ao foco. É, assim. O que é o cheiro? É muito bom, cara, o cheiro, eu sou bem suspeito pra falar. Gosto muito de fome cítrico. Bem suspeito. Eu também. Tanto que eu gosto de foco jump, tipo, meu fome predileto e... Muito bom, cara. Gosto do limão predominante e pra mim é um fumo ótimo, vale a pena comprar. É isso aí, né? Começando agora pelo gosto. Sente, me amei. Metade do limão, metade do cranberry. O doce muito leve, cítrico bem acentuado. E um leve amarguinho na cordeira. Vamos ver, vamos ver. Mais escritivo que o que a gente falou, impossível, realmente. É, é o que ele falou, né? Realmente. Realmente não tem o que falar mais. Eu só achei que o limão é mais forte, assim, pra mim não tá muito meio a meio, assim, não. Tá um pouco mais forte. É tipo, no começo você se sente limão, depois você sente a cranberry. Ah, não, com certeza. Tipo, no começo, depois do meio pra frente a cranberry. É, igual o cheiro. É a mesma coisa que o cheiro. Não, o cheiro você sente mais o limão do que a cranberry. E esse da hora se fosse igual a Codinho, né? Aí você puxa o limão e solta pouco. Fumotante. Passa aí pro Stefan a... Degustada. ...a opinião. Criar que você já começou fumando, né? Ah, eu não vou falar mal do meu fumo, eu não vou falar mal. Ah, vai. Não vou falar mal. Não dá pra falar mal do filho, né? Não. Primeiro fumo o prêmio do garoto. Já começou bem, 250 gramas. Bem pago. Bem caro. É o jeito, né? Ah, o prêmio tá caro, né? No Brasil, tá caro. Fumaça, você jogou? Que é boa? Fumaça é boa. Então, tem todo um ciclo, tá ligado? Primeiro você fala do cheiro, do corte, do gosto. Mas você fala de fumaça, mas... Porque a gente já perguntou. Eu sou boa fumaça agora. Fumaça da Star Wars. Boa. Ah, faltou a opinião de vocês deles de gosto. É, gosto é o que você falou, não tem jeito. É isso mesmo. Limão e cranberry também. Você também é arquivo? Eu também achei que tinha que ter um pouco mais de limão. Sim, você sente cranberry definitivamente. Só que o limão vem mais forte. Eu achei mais forte o cheiro do limão. Ah, não. No gosto, no gosto, eu senti o começo do limão, depois do cranberry. Mas o limão vem mais forte. Ah, não. É que a cranberry não tem aquele gosto acentuado como o limão. Não, mas você também vai comparar cranberry com o limão, sabe? O limão sempre vai predominant. É. É bem mais forte. Não tem como. É assim, eu digo, na proporção, assim. Tipo, eu pegasse fumo de limão, fumo de cranberry. Tá uma mistura bem... bem gostosa. A fumaça é o padrão da Star Wars. Pô, eu gosto da fumaça da Star Wars. Eu gosto da edição, que é muito fácil. Mas essa fumaça, cara, não tem nem que lá, bicho. A duração dela não é aquela... Ah, a sessão normal, né? Se cuidar certinho assim... É a fumaça de qualquer fumaça nacional. Ah, não, com certeza, mas ainda assim... Fumaça prêmio e tal. Pra fumaça prêmio, não... Não, não chega... Não tá entre os top dos prêmios, né? Não, com certeza. Tá pra fumaça um sete. Um sete é de boa. É, um sete. Se gostou de ser um sete, que é bom. Três puxados, que é bom. A duração é boa, a fumaça padrão da Star Wars. Só que não é muito densa, né? Como da Fantasia, fumar... Ele no Callout fica bom, sabia? Star Wars no Callout fica melhor do que com a menina. Ok, bom, onde que é o Macalora dele? Oi? Bom, onde que é? Mas com calma, o Galoto já comprou um bicho. Espera chegar o Nergs. Aí sim. Muito bom. E ainda com a Ebo, acho que deu uma ajudada. Ah, com certeza, com certeza. E como a agilha é pequena... Bom, fumaça... Vamos às notas agora. Fumaça dá um... Oito. Que a quantidade é boa, mas a densidade é pequena. Ah, sim, com certeza. Fumaça da Star Wars. Ah, eu daria um pouquinho mais, só que eu vou ficar... Aqui, nove pra mim seria o Fumara. Ah, não. Fumara tem nem como brincar. Fumara é dez, não. Fumara é só seu smoke e eu dou dez, cara. É, Fumara é dez pra mim. Esse daqui eu acho que tá bom, tranquilo. Fumaça... Ah, dá pra dar um nove. Não, dá pra dar um nove. Dá, porque Fumara é dez, trincado. Não tem nem que discutir, cara. Fumara, Tangiers... Você pode ser o pior armador de roda do mundo. Fumara é fazer fumaça, tá ligado? É. Fumara é... Bom, o tempo fica bom, mas vai estar fazendo fumaça. Vai fazer fumaça. Pode ser até fiquinara que fica bom, velho. Foda. Ah, aquele dia a gente fumou, Fumara é bom. Nossa senhora. Duas horas e me... Quatro centos de carvão pela bosta. Eu vou voltar aqui, então. Fumaça, nove. Com certeza. Cheiro pra mim dá pra dar um oito. Muito... É um cheiro bom. Se você não comprasse, eu ia comprar, cara. É, é bom. É bom. Cheiro bom, não tem quem tem que falar. Com certeza. Limão, né, cara? É aquele limão, pinho solo do Tamiso, né? É. É. Um nove, meu cheiro. Ah, eu dou oito, eu dou oito. Mais que isso, acho que não dou não. Eu dou não porque eu gosto muito de limão, cara. Ah, então vai por gosto, sabe? É. Eu acho que não é uma coisa assim, meus gostos... Eu gosto de... Eu gosto de... Eu acho que o limão gostoso comer, esse é raro. Ah, não, com certeza. O limão que presta, né? É. É, nácula, limão... Nácula, limão... Pique, limonete, sochi, smoke. Ah, não, isso é. Isso aqui foge do limão, porque ele é mais... Muito bom. Oito pra mim já é bastante pra cheiro. É que eu gosto, eu gosto. Ah, tipo, o cheiro... Deixa o cheiro também. É que aqui é difícil o cheiro me agradar, tá ligado? O cheiro que me agradar é uma cor de língua, é... O cheiro dá pra dar um oito que ele parece que enjoou um pouco. É, então, você fica meio... É, é... Forte, ele é limão. É gostoso, mas aqui eu não gosto. Cheiro oito... Oito é nove. Que eu gosto muito de novo também. Eu gosto muito de novo. Tá, gosto. Agora vamos... Gosto do oito, massa, nove. Gosto do oito. Ah, gostou. Gosto, achei da hora. Realmente, um limão que vai na pílula comprar. Completamente recomendado. Difícil, é difícil. Pra quem gosta de fomucito, é esse aqui. Comece com 250 gramas. Eu recomendo. 100 gramas, não... Não rende. Você já passa a vontade. É, você já passa a vontade. Você vai ficar na pílula de comprar mais. Corta e dá um set. Ah, corte não tem problema mais que isso, realmente. Mas o corte da Starboss, eu acho que, tipo assim, o corte não é muito bom, mas o menos ajuda a armar, entendeu? Ah, não. Com certeza. Porque o problema dele é que o jeito que o fumo vem é difícil de armar. As folhas são finas e ficam muito coladas. Daí, pra deixar bem, dá trabalho. Dá, dá. Eu acho que o da fumária também é o menos assim, tem umas folhas meio grandes, sabe? Às vezes fica meio estranho de colocar. Aí ele gruda tudo, fica aquele negócio que parece que é só um... parece que você tira ele inteiro, parece que é um... tudo junto, sabe? Tá difícil. Tá louco, cara. Tá forte, moço. Acabado. Parece que o fumo gruda, sabe? Sabe o trandisco, quando você dá uma amassadinha lá, parece que fica só um... Parece que só tem um barboio preto ali. É a mesma coisa, parece que ele dá uma grudada. Ah, depende do jeito caro, né? Eu acho que você não pressa muito, você só ajeitar ali, você dá umas garfadas ali. Aí você coloca um pouquinho, sabe? Pra deixar ele ajeitadinho e hidramar. Uma coisa que eu gosto de fazer no hotpack, tanto os targos, fumar e assim, você... Quando você ajeita o perfe, você dá uma pressadinha, né? Você pega, faz uns furos, aí entra uma passagem de ar. Daí, bem da hora. Mas mesmo assim, acho que o corte... O corte é do chate. Eu não entendo muito disso, mas acho que vai dar... O set sim, né? Pra mim é bom. Pelos que eu conheço, eu não achei ruim não o corte. Não é muito ruim ter uma curva de algum quilo, tô sendo tranquilo, parmata, de boa, tá ligado? Não, tranquilo é, quanto a isso. Não é, tipo, eu acho que poderia ser melhor. Podia ser melhor, eu acho melhor que uma máquina, por exemplo. Vocês acham que ele tá mais picotado que isso? Com certeza. Eu achei bem picotado, cara. Não, esse ele é até que veio melhorzinho, assim, mas se você olhar no fundo, é que por cima parece que tá só as picotadas. Mas se eu olhar, dar uma mexida nele inteiro, como eu fiz na minha cozinha, daí dá pra ver que tem umas coisas grandes, um galho ou outro, assim, meio chato. Tá. Dá 7 pra gente corte. É, nada com uma tesoura no resumo. É. É, é. É, é, é um 7, então. Fica com o seu arquivo, 7, 8, 1, 7, tá bom. 7, eu vou botar. Bom, já foi nota de fumaça, gosto, cheiro, corte. O que é isso, né? A duração, você tá com a dar um 8. É. É. Mais que isso, aí... Vai durar um 7, vai durar. É. É o padrão. Por exemplo, o Panteio já ganha até 2,7. Já a Tangiers, é... Cada um consegue armar de um jeito, fica dura eternamente. Fumar, por exemplo, a gente conseguiu armar dura 2,5 horas, no alho. Fica menos fumo com o BR-M8. Realmente. Usando a roupa, funcionou certinho, tipo, já morreu fumando o leão. Nossa, você enjoa, hein? E era cítricinho. É. Deus do céu. Eu acho que é isso, galera. Se puderem, comprem esse fumo, quem gosta de fumo cítrico. Quem não gostar, eu não recomendo, porque você vai sentir assim, o cítrico. Lima. É. Escrito. Eu acho que é isso, galera. É isso aí. Valeu aí pra assistir, se puder, curte lá o vídeo no YouTube. Se inscreve no canal do Magali Club. Perguntei nos comentários também, que te escutem. Não é? Dá um feedback aí pra gente. Valeu aí, galera. Até a próxima. Até mais, até a próxima. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho